Samuel é uma pessoa que também não fala muito a vida particular, mas tu conheces toda a vida dele através da música dele. Quantidade de pessoas não sabe onde ele mora, mas as pessoas acabam por saber onde ele mora porque ele diz as músicas. Ele mora no D.Dinis, o primeiro álbum dele tem tudo explícito, mora no D.Dinis, no sétimo á, o sétimo céu, toda a gente sabe que é o sétimo céu porque é o sétimo á que é onde ele mora, mas é o sétimo céu porque ele vê o céu, porque ele está mais perto do céu, é o estúdio, é o sítio, é cá, é o sítio dele, portanto todas as pessoas sabem perfeitamente que é o Samuel, porque através da música, mas se estiveres a falar com ele, ele nunca vai falar muito disso, ele é capaz de passar um dia inteiro contigo, mas a falar de uma quantidade de coisas, mas não propriamente da vida dele pessoal, não é? Mas no músico ele consegue exteriorizar isso muito, 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 muito. Dói, doutas de Samuel, ora em tomar uns beats, meu, camina as leitas bacanas a me ir a rimar na rua, só não se erras lá de fora, isso não pode ser, mas quer dizer que estão só os gajos de gelos para representar a tua zona. Este é o primeiro dia do resto da minha vida, a ver que és numa fatia de empréstimo que só devia ser do honesto e modesto, e essa é garantia para quem investe no sequestro da minha quantia. Ok, potesto, é desafia, mestre, alma fria, sempre, nunca se confia em ninguém, em demasia, mesmo, detesto que a agência, por isso eu não tenho a gente, testam a minha inteligência e eu já não sou lento. Editoras e jornais, e esses tais intelectuais, não percebem rimas só instrumentais, pisam no rap, te ouvir destapares, mas eu volto com mais força, te empelos. Não sei da indústria nem da indústria, porque badecesse, não é o que se faz, é o que se sabe, é quem eles se conhecem, por isso eu peço às editoras, apontem o caminho, não se esqueçam que eu sou real, no meu press feeling. E aí, vem assim, quem pode viver, e aí? Vem ao céu, boy, pode me viver, quem estima, boy, pode me viver, se tem que eu te vai, pode me viver, chique, boy, pode me viver, Enquanto o resto eu sou o SMC Vem, vem, vem por aqui Vem por aqui Eu sou preciso como um phaser E tu continuas sem saber o que fazer com papel e caneta Precisas é da face, um passei rapper de eleição E tu deves ser médico porque não perceba a tua letra Yeah Deixa-me ouvir agora E o que a conta é viver então A vida é mais que não toque em pute broca e full pocket Eu sou preciso como um phaser E tu continuas sem saber o que fazer com papel e caneta Precisas é da face, um passei rapper de eleição E tu deves ser médico porque não perceba a tua letra Yeah É, tá bom É, acho que é deste É este, tira, tira O que é que eu posso dizer sobre o Sam da Kid? E sobre a primeira vez que tomei contacto com ele Eu tinha um programa na antena 3 que se chamava Repto Onde recebia já uma quantidade apreciável de maquetas que eu próprio podia para as pessoas enviarem E lembro-me perfeitamente que um dia recebi um disco cujo trabalho gráfico embora caseiro era trabalhado a preto e branco Mas o que mais me surpreendeu foi o interior desse disco ou seja o conteúdo da música de um tal Sam da Kid Estávamos em 99 por aí e esse trabalho chamava-se Entretanto E lembro-me que quando ouvi, é sempre bom quem recebe esse tipo de maquetas quando as ouve Sentir que o trabalho que está a desenvolver faz sentido quando esse material que é recebido ultrapassa o nível habitual e traz até algo de novo Foi precisamente isso que aconteceu com o Sam da Kid Na altura o hip-hop em Portugal não tinha o peso que tem hoje Mas também na rádio nem em outros meios estava ainda a começar Anos antes tinha saído a compilação Rap Pública Que abriu caminho para alguns artistas A seguir ao Rap Pública houve uma espécie de marasmo Porque os artistas não tinham ainda uma base sólida para mostrarem trabalho que os pudesse colocar ombro a ombro com artistas de outra área E portanto houve uma espécie de retrocesso Houve um regresso às raízes e é precisamente nesse regresso que aparece o Sam da Kid e aparece a arrebentar logo completamente a escala E depois tudo o que veio a seguir só veio comprovar o que já estava bem impresso no ADN daquele primeiro CD que o Sam fez chegar à rádio Antes mesmo ele já tinha feito chegar uma outra maquete de um grupo que ele tinha na altura que eram os Official Nasty Eu, o Igor, o nome do artista que era o Too Much, o Sharif que era o Sharif e o Paulo que era o Dario Pop E pronto decidimos fazer um grupo Lembro de estar assim nas aulas e tipo Pá, a seguir ao intervalo a gente vem aqui com... Eu não era da mesma turma que eles Eles também não eram todos da mesma turma Mas acho que dois eram, agora não me lembro Tipo, pá, a seguir viemos com nomes para o grupo Vim para aí com dez nomes, não sei o quê Salteadores da rima perdida Tipo assim nas muitas fungas Eu tinha um que sempre curtia Era um que curtia mais tipo Rapolo Tipo, Apolo, Deus da música Rapolo Rapolo, Rapolo, Deus da música Rap Não sei o quê Não, Rapolo não está a bater Então até foi o Paulo Olha o que eu digo, Official Nasty Mas Official Nasty era baitar Era tipo se roubar uma dica De um grupo que era os Onyx Que era tipo uma espécie de AKA deles Estás a ver? Também conhecido como Official Nasty Eles iam muito disso Ya Então, pronto Depois começámos a ensaiar Aqui Na minha casa Gravávamos em câmara de vídeo Que era a única forma de captar A nossa voz com o instrumental Os instrumentais também já por sua vez Era de um lado Moldia de um lado a batida Uma coisa mesmo Muito rudimentar E Depois também tínhamos uma maneira De criar as músicas muito estranhas Que era todos escrevíamos Mas quando escrevíamos Escrevíamos para todos Ou seja O Igor Acho que a primeira música que ele fez Era África Apelando Depois dava a parte Samuel Esta é a tua parte Esta é a parte do xerife Esta é a parte do palo Eu escrevia É a minha escola da vida Toma, toma, toma Toma A do xerife era a sida É os temas da altura Toma, era a sida O Igor também tinha uma que era linda de morrer Sei que era linda de morrer Sei que era linda de morrer Mas por si não fosse feio Outro tipo de sexo Sexo passa como animal Mas o que é Acho que isso é mesmo todo o nosso repertório Acho que é um sincronismo único Depois as coisas evoluíram Eu cheguei a conhecer o Sam Daquid E percebi que tudo aquilo que estava ali Era feito por ele Ou seja Ele para além de De produzir todo aquele Aquela mistura de sons Para além de produzir Essa mistura de sons Era ele também que Rimava Que pegava no microfone E dava corpo E alma A tudo aquilo Portanto, logo à partida Fiquei Muito bem impressionado Com o Sam E até comecei a espalhar A mensagem no interior da rádio Temos aqui Temos artista É o Sam Daquid Um dia a dia É uma gana seca Eu acordo Depois do almoço Normalmente Se tiver de acordar cedo Acordo Antes se tiver um compromisso Vou ao café Venho Dependo Tenho fases Normalmente É sempre Trabalho Trabalho Pá Aos olhos de pessoas Não é trabalho Porque eu estou em casa Estou a fazer batidas Há pessoas que para eles não é trabalho A pessoa Anda lá a sair Não está lá a fazer isso Mas depois essa batida Daqui dois anos Vou estar ouvindo um concerto Que mesmo Diga outro gajo O pessoal vai estar a saltar E vão pagar por essa batida É trabalho E é prazer É tudo junto É uma coisa É um privilégio mesmo Hoje em dia O meu dia a dia Tem tudo a ver com a música É Não é assim Muito excitante Não é uma coisa Fazendo a minha dita Mas que tivesse despesas E eu não tenho isso de merda Nunca ninguém me chateou O que é isto O que estás a dedicar-te à música Não Há pessoas Que têm outra educação Que são obrigadas a ir trabalhar E depois não conseguem evoluir Porque vêm cansadas do trabalho Não sei o quê Eu tenho 24 horas para evoluir E é isso que eu vou fazer É quase uma obrigação Ele tem 27 anos Não é? Vivo com a mãe Não teve necessidade Ou não se preocupou Em dizer assim Não, agora vou desistir De estar com a minha mãe E vou viver sozinho Ou seja, se ele estivesse a preocupar Em ir viver sozinho Provavelmente teria outras preocupações Para além da música E isso iria dificultar Um pouco mais O processo criativo Portanto o processo criativo Acontece mais facilmente Porque ele Preferiu Desistir de algumas coisas Abedicou de algumas coisas Para poder crescer noutras Entendes? É isso É dessa forma Ele abedicou o facto De ter que se preocupar agora Com ter uma casa Ter um carro Ter a carta Ele nem a carta tem Percebes? Para se preocupar com a música Que é uma coisa que Para ele neste momento Faz muito mais sentido Sim Há uma cena que tínhamos que alternar aqui Tipo uma rima diferente Dessa Estás a ver? Não é? O que é que achas? Ou essa mantém-se? Pode-se manter Pode-se manter Cumprir o que lhe é mandado É condenado Por quem governa Para quem fratura Ou perde e vive Sem braça uma perna Para uma futura mãe Que não tem figura paterna Para quem passa Uma vida inteira Na praça Na venda Para quem paga a renda da casa E a casa uma tenda Para quem casa de obriga Só porque a raça lhe diz Para quem base da farsa Para quem lhe faça feliz Para a vítima da violência Nunca o buque viu Consequência Ah, merda Foda-se Seja lá quem fores És o tributo para a classe Dos trabalhadores Operários revolucionários Sem salários Presos na rotina diária E dos lucros monetários Senhoras e senhores Seja lá quem fores És teu tributo para a classe Dos trabalhadores O que? 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 Não consigo explicar Porquê que eu faço música Mas tento forçar Uma explicar Porque é que eu faço Rap Eu faço Po Porque é a cena de Eu sempre gostei de Rimas E sempre fiz Rimas Quando era miúdo extracting Aí eu ia para a escola Não sei quê Aí vés das férias Faz a composição Das férias Éa sempre em rimas E tenho aí Para te mostrar As primeiras rimas dizer de tudo, sobre a guerra, agora a guerra, a guerra é a paz, sempre assim, versos. Eu penso sempre de uma forma para mais tarde recordar, independentemente da qualidade das coisas, mesmo na música ou nas filmagens, e quanto mais coisas dessas tiver, melhor, basicamente é isso, é como fotografias, é como filmagens, é como músicas, é como batidas, é como conversas gravadas, é tudo. São dados que depois eu gosto de ver mais tarde, a seguir-se assim, uma certa retrospectiva das batidas que nós temos aí, já tinha cenas que procuravam em filmes, tipo, é, Sam, vou tirar um filme americano que diz Sam, depois, sei lá, podes, tipo, não, filme americano não, deixa até lá ver o Teral Júlio Zidra, dizer uma dica importante, tirar uma coisa de televisão portuguesa, mas depois ainda queres mais a coisa mais pessoal e tiras mesmo coisas do teu arquivo que aí ninguém, nunca ninguém vai ter. É tal cena, é como, sei lá, samplar uma música do Isaac Hayes, americano, há muito mais possibilidades de terem samplado no mundo inteiro, porque também para já é um clichê samplar solo e funk, pop, 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 por isso às vezes uma pessoa tenta a procurar, é por isso também foi essa razão que eu gosto de samplar música portuguesa nos meus álbuns. A primeira vez que ouvi isso lembro perfeitamente, nós tínhamos acabado de sair do estúdio e estávamos a passar na segunda circular, olha, recorda mesmo perfeitamente no momento exato, vamos a passar até perto da escola alemã, e foi no momento exato em que eu ouvi aquela música e a música tem um espaço muito curto, tem um minuto e tal, mas no final da música tem uma discussão do avô, bater portas e não sei o que, eu fiquei chocadíssimo, quer dizer, eu fiquei, o olho abriu-se, mas isto vai entrar no álbum? Eu disse, ah, isto vai entrar no álbum, percebes? É uma cena que eu não, se calhar eu não conseguia fazer isso, porque aquilo é tão pessoal, é tão pessoal, aquilo é tão pessoal que até arrepia, é muito pessoal mesmo, louvou a extravasar a dizer coisas que, não é? Como nós todos temos os nossos problemas familiares, mas nós não queremos, provavelmente, ter aquilo a lado nenhum, nós não queremos que as pessoas saibam, mas ele vai colocar no disco, são esses pormenores que fazem, que fazem ele ser uma pessoa realmente muito especial e muito diferente nesse aspecto. Ele a mim não manda nada, porque ele é o ordinário que não presta nada para mim, mas digam-lhe isso em ele mesmo, ele para mim não conta para nada, porque ele é uma merda, ele não percebe nada disso, o pessoal está aqui para cagar a ordem, mandare, não, trabalhe. O POVO UNIDO JAMAIS SERÁ VENCIDO O POVO UNIDO JAMAIS SERÁ VENCIDO O POVO UNIDO JAMAIS SERÁ VENCIDO Não sou licenciado, nem recenciado, com paciência, há de aparecer alguém credenciado, com moral que me faça votar, me faça notar, me faça notar e faça votar a campanha eleitoral Por enquanto é só comédia, money money, pula os médias que se cedem a assustar o nosso povo com medo, eu não voto, eu boicoto, turnas criam horas nóturnas, sei que é o meu futuro mas não vou acordar cedo para pôr um voto nulo ou eleger um chulo ou um cherno, ou quem governa só com charmas no mês dá um terno, e tropeçam, mal começam, quando quebram a promessa, não me peçam interesse, vocês não se interessam, não preciso de reflexão, já estou decidido, eu só voto na verdade e não vejo em nenhum partido a minha previsão é um privilégio garantido para um puto num colégio neto de alguém conhecido e eu sou a percentagem que a sondagem nunca mostra, eu sou a mente exausta da miragem mal composta, eu sou a indiferença e a insatisfação, eu sou a anti-comparência e eu sou a abstenção É a primeira vez que eu estou a falar de política, diretamente, porque eu sempre achei que nunca fui um gajo que fala politicamente, está a ver, mas acabo sempre por falar, até já dá um exemplo de um gajo, não sei o que estou a falar, mas desta vez estou a falar mesmo política partidos e não sei o que, está a ver, primeira vez, e pá, esta aqui não é bem chateado, é indiferença, essa música, a batida tem assim, opa, vou unir, isso até depois foi o meu pai que me sugeriu, é pá, tu pediste fazer uma música, pá, que ia a fuder esta merda toda, que pedimos de politico, e há para nada assim, e diz aqui, e eu por acaso não fiquei com isso na cabeça, e eu pensei, não, mas eu não sou, eu não curto politico, então vou fazer é isso, e eu represento banda gentiment que não está recenseada. A sua anticomparência, eu sou abstenção, tu és justiça, justiça, que nos pisa a voz, é o que nos diz a pesquisa dos vis-a-vos, alguns dizem que o povo unido não será vencido, e aí não duvido, o povo unido jamais será vencido, o povo unido jamais será vencido. O pai era um homem inteligentíssimo, não queria nada, estes cabrões, estes filhos de uma puta de puta, agora não levo, porquê que eles falaram, eu não estudei, porque aqui eles têm mais estudos do que eu, aí não sabe isso, porque só os pais deles eram mais ladrões que o meu. Se a play música portuguesa, pá, a coisa é ter uma identidade própria e não haver essa hipótese de acontecer noutro país, estás a ver, há muitas coisas que às vezes acontecem, tipo mesmo, agora está a acontecer, sei lá, há sons que eu já samplei e saíram álbuns de gás portugueses que estão agora a sair álbuns dos Estados Unidos, mas depois pronto, cada um tem a sua abordagem, o vídeo fica diferente, estás a ver. Sei lá, agora estava aqui a ouvir o disco das doces e foi um jornalista, um fotógrafo que veio cá e me prestou-me, e estava aqui a ouvir sempre-os, e neste caso às vezes há várias técnicas mesmo, há várias, agora eu gosto muito desta técnica de partir as cenas, de... esta música tem esta velocidade, normalmente as pessoas fariam, punham a cena mais rápida tipo... só que eu não quero isso, eu prefiro manter esta velocidade e partir tudo. tenho aqui tudo partido, depois posso tocar da maneira que eu quiser mas eu nunca vou, não vou utilizar este beat, nem vou acabar, é só para dar-te o exemplo, estava aqui só a brincar, não sei o quê, nem quer dizer que eu gosto disto, mas estava aqui só a brincar, mas às vezes estas cenas também são assim, brincadeiras. O Samuel conseguiu fazer uma coisa que, ele conseguiu mostrar às pessoas que do nada a gente consegue ir longe, ele fez tudo em casa, gravou em casa, distribuiu, o primeiro álbum dele foi distribuído assim, quase de mão a mão, na King Size né, e isso foi um exemplo para as pessoas que querem lançar um álbum. depois o Samuel foi evoluindo na produção, evoluiu cada vez mais, o Samuel antigamente produzia com uma caixa posse, que aquilo ia fazer milagre com aquilo, tinha que, o MD dele colava, fazia colagem, mas aquilo soava bem, depois teve um MPC. Ele fez com um MPC, é uma caixa que tem vinte e tal segundos em que podes mexer e não tem mais nada. Quer dizer, tudo bem, aquilo é o poder criativo da pessoa. Quantas pessoas podem ter aquilo à frente e não fazer nada, entende-te? O homem faz coisas, faz obras de arte, o álbum dele voa um amor, diga-me quantos álbuns é que conseguem ter aquela exteriorização de sentimento como aquele álbum tem feito numa caixa, sem mais nada. Toda a concepção está ali. É claro que depois vai para o estúdio, leva algumas alterações, leva mistura, leva tudo mais, mas a concepção do álbum está ali. Está ali naquela caixinha e a partir dali é que sai tudo. Por isso, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, acho que era que não demora, não me faz, o que seja isto. então, vamos ver, olha só. Então, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. É, se calhar, até com o disco de instrumentais, que o samba daquilo acaba por passar para um público mais vasto. O público, em geral, se calhar não estava tão aberto, tão disponível para aquilo que o samba fazia e que era hipop puro e duro. Quando surge o álbum de instrumentais e devido ao facto de não haver rimas ou de haver sons dispersos, mas nada que seja muito marcante em termos de trabalho vocal, isso permitiu que o samba chegasse a um público muito mais vasto, porque também abriu espaço para que a música dele fosse divulgada noutros canais. Ele consegue misturar o calão com o português mesmo, então é uma fusão. Ele a rimar é muito forte, muito forte mesmo. E é nisso que ele consegue conquistar os dois lados. Porque se ele não conseguisse conquistar os dois lados, foi preciso, hoje vocês não estavam aqui. Éramos só nós do bairro a curtir o samba, é o samba daquilo, não sei o que, estás a ver? Mas ele não consegue com a língua, ele tem a literatura portuguesa, ele consegue afinar bem a gramática. Por isso é que vocês estão aqui. Por isso é que eu estou aqui também, porque eu também curto. Ele consegue ativar os dois lados. Uma máquina. Como em qualquer outra coisa na nossa vida, sem trabalho não se consegue nada. Sem metodologia não se consegue nada. Sem procura, pesquisa não se consegue nada. Portanto, aquilo que o Samuel basicamente faz é isso. É pesquisa constante, procura constante, estar a par todos os dias. Porque no fundo é aquilo que nós músicos, escritores, rappers, fazemos. Queremos estar constantemente a par daquilo que os outros MCs americanos, franceses, ingleses, alemães, whatever, fazem. Não há um esquema, não há uma receita para eu fazer a música. Aquilo que eu aconselho sempre e digo sempre para as pessoas fazerem, é tipo, escrever uma letra para a batida escolhida. Há pessoas que às vezes escrevem para sentar a ouvir música. E depois não pode nem encaixar muito bem. Toda a gente que acertará no momento. Não, mas estás te enganar de uma coisa. O importante aqui não é isso. O importante aqui é o eu antes. Porque isto aqui vai ter outra nota. Pode salvar tudo. Então vê lá o tom aqui, acerta o tom dessa nota. Se lá no pitch dá para, consegues lá ir, não é? Normalmente faço a primeira batida. Por exemplo, há uma coisa que na versão oficial de um álbum, no Poetas de Karoque, no final da música, aparece um concurso de televisão, que é o SMS, não sei o quê, de a Marguida Marcias Melo, fazer uma pergunta. Karina, toca algum instrumento? Não. E houve música em casa? Sim, muita. Que tipo de música? Tudo, um pouco. Hip-hop, rock, pop e rap? Às vezes. Às vezes. Então diga-me uma coisa. De que nacionalidade é o rapper Sam the Kid? A, português. B, norte-americano. C, francês. A, português. A, português. Está certo para mim. A pergunta que se faz é, como é que eu arranjei essa coisa, não é? Como é que tu arranjaste essa coisa? Estava a dar e meteste logo a gravar? Não, é um amigo meu que me diz, Samuel, estava a dar, deu-me uma pergunta tua no concurso SMS. Ah é? Então olha, vou a RTP África, ver, sei que a RTP África dá-te uma semana de atraso, andei uma semana a ver o concurso dos putos. E quando saí a pergunta de música, gravava. E consegui gravar. E é assim, mas às vezes é ao contrário, sei lá. Por exemplo, eu já tinha feito a música Juventude e Mentalidade, já estava pronta. Estava aqui a ouvir uma entrevista que eu dei com o Carlos Vaz Marques, aqui em minha casa, e estava a ouvir, e ele diz, até quando é que Sam vai ser The Kid? E eu pensei que tinha tudo a ver com a música, está-te a ver? E depois, no fim, meto cenas do Riveloso e outro rapaz de Vítor Brooks a chamar-me Sam the Man, está-te a ver? São coisas que acabei por dar uso ao facto de o álbum ter demorado tanto tempo, porque se o álbum demorasse dois anos, provavelmente não teria esses pequenos pormenores que complementam a música. Fica às vezes uma saturação de produção, exageros de pormenores, mas isso é que também define o meu estilo. E aí é que está o facto de eu agora já demorar mais tempo para fazer beats e não sei o quê. Queres isto aqui? Acho que assim não fica correto. Não, peraí, peraí, peraí. Não, deixa-te a seguir, deixa-te a seguir, é já a seguir, é já a seguir, é já a seguir. Aqui, aqui. O que está, já? Alô, um ruído assim estranho, deve-se sentir-te a mexer na cama, não é assim? Doce d'or das mãozinhas, salteadores da razão perdida, perdidos enjalados, correio da manhã, o cu da vizinha do Nome B, regalo para a vista, suplementa cores com salários em atraso. Não, é de slides, normal, depois slides em diferentes referências, não sei. Depois fazer-se luz e começar-se a primeira rima, começar-se a preencher a folha em branco, aí já está, é bem a caminho a andar. E depois aí também, realmente, pode acabar numa noite e ficar ali uma grande cena, que estás tão entusiasmado, realmente depende do tema, estás a ver? Se for um tema que tem a ver com um certo sentimento, que estás a viver na altura, ou que estás a checar de alguma coisa, ou estás a gostar de alguma coisa, é bom, até aconselho, pronto, a fazer-se nesse próprio dia, estás a ver? Agora, se for uma coisa que precisas de vários dados, se for uma coisa, como a minha música que eu tenho, como ela diz, que é tipo uma retrospectiva de eu falar, os meus slides é falar da minha adolescência, eu preciso de vários tempos, preciso de ter uma conversa com os amigos, eles dizerem-me com as coisas, sei lá, que haviam na altura, e depois, passado dois meses, falar com outros amigos e dizer, ah, havia as cenas de porfírios, havia as mesilas de mão de campo, havia as carteiras de dunas, havia não sei o quê, e esses tipos de dados, é impossível ouvirem-te num dia. Tanta informação de retrospectiva, é como um tema, coisas que eu tenho aí apontadas, sei lá, tenho uma música aí apontada já há não sei quanto tempo, só coisas a ver com o número 7, e tu não te vais lembrar um dia só coisas a ver com o número 7, ou coisas com animais, inclusive, tipo, mandar gafanhotos, puxar braga-sul sardinha, quando são esses tipos de temas, pronto, convém que, convém de pô-los assim na boa, sem pressa, mas quando tiveres muitos dados, fazes dali, misturas ali aquilo. Prisão domiciliária, mas apenas temporária, porque eu saio de precária para ver o que se passa. Mudar desgraça, é o destino que... Por acaso fica fete na cena... De um gajo, assim entrar calmo e depois entrar uma beca mais coisa, não é? Mais presente. Mentalidade juvenil, mas sem estilo, mantenham em sigilo o ilixir alfavil, só quero estar informado, com vontade de saber mais, criticado, por não ser criticado pelos reais. O rimo dos códigos, o teu rumo, não te rendas às evidências que não são preferências, não te vendas, nem confundas os comportamentos, jovens não são cri... mais uma vez, desculpa, não, vou entrar. Sentimento relativo, negativo, privado, situado num mundo fechado, em castidade, graduado, sem medalhas, com batalhas mentais, falhas vocais. E eu, Samuel, porquê é que tu nunca saís? É saído slides de referências, que se chama slides, por exemplo, parentes de referências, que é mesmo, tive de buscar várias referências da minha adolescência, e isso é um exercício que, pronto, tem de ter o seu tempo. Outra retrospectiva, que é a música que eu contei ontem com o Clip Noise, que pôs de um título muito achunga, que é a retrospectiva de um amor profundo. Eles chamam-lhe amor louco, era o título provisário, que também não era nada especial, mas só que, epá, não consegui arranjar um título bacana. Depois, retrospectiva, dou o meu perfil, tipo, RAP, rapaz, mas, tipo, tal, é. Mas eu também não sou bom em títulos, eu deixo muitas vezes as pessoas batizarem as músicas, na boa, não tenho problemas nem mais com isso. E esse como tive de fazer um exercício do meu percurso, como MC, como músico, por assim dizer, também, também, tipo, fazer um exercício, que não é, que não se faz num dia. E depois, aquela, aquela, tipo, do destino e não sei o quê, também é uma música que, que tens de visualizá-la primeiro, antes de pôr em papel. E isso, às vezes, é como estás a escrever um guel, é, tipo, também não vai escrever um guel num dia, apesar disto não ser um filme, como se fosse uma corta-metragem, mas, mas, essas músicas são as mais difíceis. Agora, quando envolve, tipo, um sentimento apenas, tipo, ou uma coisa de, que nós no RAP chamamos de Ego Trip, que é, tipo, um bocado, eu sou bom e tu não és, não sei o quê, que também faz parte, às vezes é um bocado mais fácil, um bocado mais rápido. Os sentimentos em questão, que medo é-se que impede a entrega à pele, enquanto branca, negra, à cor, enquanto regra, é vã, de nada serve, amo essa febre, porque quando se sangra, nem o sexo é claro. Amo essa febre. É a febre, a febre que trazemos a nós, a pele, a definir a ação. Os sentimentos em questão, que medo é esse que impede a entrega? O meu primeiro contato com o Samuel foi para gravar um tema, com uma compilação, composto por mudança, e as coisas mais ou menos fluíram de uma forma natural, e rapidamente ela entendeu aquilo que eu sou e aquilo que eu procuro em termos musicais, e eu acho que eu consegui entender também aquilo que ela procura em termos musicais, e logo a relação. Depois, como a gente fala da época, é, por natureza, um ponto de encontro, onde as pessoas mais ou menos vão e colaboram, sem ter aquela pressão de, no final do dia, a gente vai apresentar a factura, e não, desculpa lá, tu gastaste isto, 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 isto. Simplesmente tentamos usar aquela ideia cooperativa, que é importada das cooperativas vinícolas do Alentejo, mas que funciona também na música. Ah, olha, como colaborar tem a ver com o rap, também, sinceramente, tem muito a ver com o rap, falar de onde vens. Das suas origens. Das suas origens. E quase todos os rappers, se tu não dizes de onde vens, há aí qualquer coisa estranha, ou tens vergonha de onde vens. Por isso, é uma coisa também que diria cultural do hip-hop, tipo, tu tens quase a brincar de dizer de onde vens, e explicar o que é que se passa no sítio de onde vens, seja de Alentejo, seja de Xela, seja de bairro que for. Hoje em dia, o rap não está só preso, ou os bairros, ou as cidades. Podes falar da aldeia, podes tudo. Aí estás tranquilo. Sabes que no hip-hop temos três ou quatro coisinhas das quais nós não abdicamos, e é por isso que nós falamos os reals e os fakes, percebes, tem a ver com isso. Tu quando sabes que a música que tu fazes, que é o hip-hop, tem três ou quatro coisas das quais fazem sentido ser assim, é não te venderes pela música que fazes, seres aquilo que tu realmente és e dizeres na música aquilo que tu realmente és, e falares no teu próprio discurso. Isto é o Samuel. Estás a perceber? Ele não usa nenhum... Tu vais ouvir a música dele, eu disse, olha, até uma vez fiz um reparo, é isso, o Samuel, estás a falar aí. Tens uma frase, tens um erro ortográfico. Ele disse, ah, mas eu não vou mudar. Não vou mudar porque eu falo assim. Percebes, não quer dizer que isto seja pessoalmente correto, mas é aquilo que ele acha que para ele é correto. Porque se ele fosse alterar aquilo, já não seria ele, entendes? É essa a particularidade especial que ele tem, que faz com que as coisas tenham um outro gosto. Percebes, é, eu acho que isso é mesmo muito fascinante. Até mesmo o facto de o próprio, o segundo vídeo dele, ele ter pegado no quarto dele e ter levado para um estúdio. Ele pedia perfeitamente ter pegado num... O estúdio deixava lá e montava-se o estúdio e fazia-se lá, mas não, o facto de ele ter levado as coisas dele para o estúdio e ter feito o vídeo, é meu mais-valia, porque é real, é a verdade dele próprio, percebes? A procura da perfeita repetição São anos de pesquisa, fiz a minha função À volta de notas, transmiti-se aí uma emoção suficiente para a mente ganhar inspiração. A minha cultura não vem da leitura, corte e costura, sorte e postura, também ser forte na mistura para tentar juntar dois mundos opostos, não apostes em merdas que tu não gostes, faz porque queres e sentes, não porque deves e tens em mentes para ti, há imensa e limo arestas, rimo e festas por cima destas bases. Eu adoro quando já há três pessoas ou quatro me disseram uma coisa assim, pá, tudo quando falas parece que estás a rimar. E eu fico assim, fogo, então não deves saber o que é o rap. Mas depois eu fico assim, vou encarar isto de uma forma realmente bonita, que é, nós quando rimamos é que parecemos que estamos a falar, não é quando nós falamos que parecemos que estamos a rimar, nós quando rimamos é que parecemos que estamos a falar. E isso é que torna a cena ainda mais honesta, por isso é que eu opto por rimar da maneira mais fiel à maneira que eu falo, e torna a cena ainda mais honesta. Tu vês logo isso, que eu tenho um pensamento à frente, e para pensar logo na minha carreira toda quase, na obra que eu quero fazer, de fazer a palavra especial com oito álbuns de rimas, tipo o próximo álbum de rimas tem de começar com a letra E, o primeiro álbum chama-se Entretanto, o segundo chama-se Sobretudo, o terceiro chama-se Praticamente, já temos o E, o S e o P, quer dizer, o quarto tem de começar por um E, o quinto por um C, o sexto por um I, o sétimo por um A e o oitavo por um L. Estou aberto a sugestões, porque também tenho de seguir a regra do parênteses, haver uma palavra que se parte em duas e não sei o quê, é cada vez mais difícil, e não repetir as cenas, não repetir nem, agora vai começar por E outra vez, e não repetir o entre, tipo entre linhas, dava um bom título entre linhas, mas entre já repeti, vamos tentar não cair nesse erro, por exemplo, eu só agora, neste álbum, só o facto de eu fazer uma decisão, senti logo assim, não está, já é um bocado, mas é uma coisa de nada, é um acento, porque a palavra praticamente, não tem um acento, não tem acento, mas eu tive de decidir, até mesmo a ir para a fábrica, eu disse, tira o acento, a cena tinha acento, tira o acento. Eles dizem, tem cuidado a escolher, mas a censura censura, isto é hipó, puro, com simples, que eu juro ser crente, isto é o futuro, passado e presente, todos ao mesmo tempo. Vais encontrar em mim, em mim, em mim, em mim, É só nostalgia como costal, via auditiva no nível possível de ser respeitado É só mostrar criatividade e mestria em fazer a pesquisa e que só fazer a novidade Diário do teu espírito, vindo inspiração, procuras, tu achas, picas no vinil Oh Mano, quem é o Vitor Espadinha? Como é que é pessoal? Tô sentindo, tô sentindo, tô sentindo, tô sentindo já a vibração mesmo feita Novo de início, passe bem, um amor Quando o Sam Da Kid vai dar uma entrevista ao pessoal e intransmissível do Carlos Marcos na TSF Isso demonstra que ele ultrapassou as barreiras do hip-hop e levou a música portuguesa a um nível não muito habitual É um bocado difícil estar a dividir o Samuel, tipo uma laranja, de um lado tenho o Samuel músico, produtor e que toda a gente conhece De outro lado tenho o Samuel Mira que eu conheço perfeitamente como pessoa e é meu amigo para além de tudo Ele acima de tudo neste momento é meu amigo Na altura, há uns anos atrás não, mas neste momento ele é meu amigo É uma pessoa com quem eu partilho outras coisas muito mais para além da música A música é apenas aquilo que neste momento estamos aqui a falar Ele havia de ser músico, havia de ser poeta, havia de ser escritor em algum momento Porque ele nasceu mesmo para ser isso Há pessoas que se esforçam para, eu se calhar considero-me mais essa pessoa Que eu esforço-me para ser porque gosto de música Mas ele não se esforça para, ele nasceu a ser assim Eu acho que o destino do Samuel está totalmente assim Só se houver alguma coisa que o faça desviar totalmente Mas eu acho que ele sabe perfeitamente onde é que quer chegar O que é que quer atingir É um bom amigo, assim, é uma pessoa que eu sei que eu posso ligar Às três da manhã, porque ele não dorme antes das três da manhã E perguntar sobre uma informação, sobre uma canção, sobre um filme Assim, é das poucas pessoas que eu tenho que eu posso realmente Tipo, fazer uma pergunta à par, sem me sentir ridículo Ali, muitas horas, muitas madrugadas perdidas Em busca do beat perfeito, da rima, a zata Tira o relógio, porque o tempo vai abrigar as esteiras Sejas quem tu sejas, não és pai, mas é uma mãe que tu beijas Ou pode ser avô, mas no fundo desejas finanças Impedentes ou manchas, querem que testes em tudo Desde que mantenhas a flaca, como te empenhas E vejas que a juventude é mentalidade, é idade Isso é entregar isso nas mãos do destino O destino está reservado para ele, ninguém pode tirar Pode ir adiar Tirar, não tiro Se não mais tarde Ah O amor sem imagem O que é que se super passou na gente Todo o que é, todo o que é, todo o que é É andogeろ grande tem os filmenses O que é, todos eles detêm está É um mesmo tempo É uma crise Tja virtual É o que Appreciate you Rapaz! O rapaz! Ele é o diabo é mano! Estás reparado ou que? Epá, tenho a dar-se surmecido Foda-se nigga, tu rimava estais? Pô! Estou de vir! Oi! Está agora aí putz! Como é que estás a ver a cena agora? Estás a ver a cena agora para te contar A bilateral liga esse sentimento Puts dois Whippo não se move ao sabor do vento O percurso foi feito lentamente Mas putz, tu caíste aqui de parapente De repente, ninguém te viu chegar Só quando sabes a sentir um novo cheiro no ar Telemóveis a tocar, tentaste modelar Fizeste comparações numa matéria que tens muito que estudar É uma filosofia diferente Pros loja não pede disputa, é como fazer playback Let it go miúdo, não me estresse Tu não tens o flow, então ok não mexe Easy E, Lord Furness, Diamond D Não te lembras, fool? Será que tu és capaz de desafiar este Nessio School? Eu não nasci no tempo do Nelly e do Javul És um tool, és um tolo Não vejo esta merda como um bobo Não caem migalhas para ti Isto é um diamante, mas bitches também não entram aqui Eu fake fruto, isto é assim Tu achas é piada, gostas de frases abusadas Não consegues encontrar a realidade dentro de uma história bem contada Jogas pausada, uma nova moda para ti Evapora da tua mente os tics de fake MC Daddy Bob estabelece Dicas no teu ingresso Maculá manchar, tira isso do teu processo Uma receita para ficares mais ao peso coeso Não fiques preso no cenário que tu desconheces Jazz provocadores não são precisas És mesmo o eco, o Sam já disse Ok, tu não percebes E aí E aí E aí E aí E aí